Senhor está aqui nesta manhã Ele está aqui E se Ele está, algo vai acontecer A Bíblia enfatiza que onde Ele estava, algo acontecia Sarava, libertava todo aquele que cria Sua presença era forte, até o diabo corria Hoje não é diferente Sua presença é real no meio dos crentes Pra curar, libertar, renovar Ele está neste lugar Receba a cura agora, receba o teu milagre Ele já ordenou, tome posse do milagre O médico dos médicos está presente aqui Toda enfermidade hoje vai ter fim Vai desaparecer Tão celebra e depressão Vai desaparecer Enfermidade nos ossos e no coração Vai desaparecer Ele já ordenou Vai desaparecer Ele já decretou Pôs um fim nessa sentença Toda sorte de doença Toda sorte de doenças Vai desaparecer Vai cair Todo laço e mortandade Não vão resistir A mão do Senhor Trabalhando em ti Abrace hoje o teu milagre Ele está aqui Oh, aleluia Ele está aqui nesta manhã Pra falar contigo Aleluia Hoje não é diferente Sua presença é real No meio dos crentes Pra curar, libertar, renovar Ele está neste lugar Receba a cura agora Receba o teu milagre Ele já ordenou, tome posse do milagre O médico dos médicos está presente aqui Toda enfermidade Toda enfermidade hoje vai ter fim Vai desaparecer Câncer, lepra e depressão Vai desaparecer Enfermidade nos ossos e no coração Vai desaparecer Ele já ordenou Vai desaparecer Ele já decretou Dois, um fim nessa sentença Toda sorte de doenças Vai desaparecer Vai cair Todo laço e mortandade Não vão resistir A mão do Senhor Trabalhando em ti Abrace hoje o teu milagre Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aleluia Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Pai, Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Que nós faremos aqui No nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então, pastor Você Você que é ministro do Evangelho Você, meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer De perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias Têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar Dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus Me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim O ministro do Evangelho Para que eu pudesse Proclamar A verdade Que liberta A unção O poder Que desce do céu Que cura E que transforma As pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando Imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus Está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz Fica na paz